finais dos tempos e evidências de que a sua posição era mais correta. Um dos fenômenos mais importantes da história da Igreja no século XX foi o surgimento do movimento pentecostal, que teve como uma de suas características mais distintivas o falar em línguas. Curiosamente, os estudiosos apontam para o fato de que o pentecostalismo inicial tinha como enfoque principal a segunda vinda de Cristo. Um exemplo disso é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem como uma das quatro convicções básicas implícitas no seu nome, a volta de Cristo. Após a Segunda Guerra Mundial, o pré-milianismo despertou interesses sem precedentes graças a fenômenos como as armas atômicas, a criação do Estado de Israel, a Guerra Fria entre os blocos capitalista e comunista e o surgimento da União Europeia. O número de publicações sobre o tema foi impressionante, os autores oferecendo as mais diferentes interpretações dos eventos contemporâneos à luz das profecias bíblicas.